Olha Carlos, a gente falou bastante sobre a questão do coronavírus e eu gosto de falar as coisas muito pautadas, não é repetitivo, algumas pessoas falam, mas tá repetindo, não é isso, não tô repetindo, mas eu falei lá em 18 de março, no ápice da queda desse inferno, dessa pandemia, dessa coisa horrorosa, lá no ápice, eu falei em 18 de 3 que nós teríamos antes do final do 2020, antes do final desse ano, as vacinas, a chegada das vacinas, então as pessoas entenderam, era um momento de muito pânico, o pessoal falando coisas horrorosas, eu falei, não gente, a chegada das vacinas vai acontecer antes do final do ano, mas as pessoas têm que entender que a chegada das vacinas não é a vacina tá aqui pra você tomar como se fosse a vacina da gripe, não é, a chegada das vacinas, a vacina tá pronta e num segundo momento a gente vai começar a distribuição que vai acontecer em dezembro. Eu falei no meu vídeo lá, quando eu tava atendendo no início do ano, lá no Rio, no comecinho da pandemia, eu falei que a China seria a primeira a trazer a vacina, e foi, né, já tá confirmado, que foi o caso da Coronavac, que tá aí chegando, já chegou, já tá aí em fase de produção, seguramente até janeiro ela tá aí, então foi a primeira. Depois eu via Rússia, também falei no 18 do 3, lá do meu canal YouTube, e peço, por favor, pra que vocês se inscrevam no meu canal, gente, porque os números dos meus vídeos são números milionários, né, Então, por favor, vão lá, digitem lá, Rodrigo Tudo, no YouTube, lá que tá com dois R's, e me deem essa força, pra mim continuar trazendo isso pra vocês. Inclusive, o pessoal apontar a câmera pra esse código que tá aparecendo aí vai direto pro seu canal, viu? Exatamente. Então, eu falei dessa vacina da Rússia, né, que também viria antes do final do ano, Então, ela foi confirmada, e na nossa última entrevista, eu falei pra vocês sobre a vacina dos Estados Unidos. No nosso último especial, eu reafirmei, porque eu já tinha falado lá atrás, eu reafirmei que viria a vacina da Pfizer ou da Johnson & Johnson, mas a tendência era a vacina da Pfizer. Nessa semana, o mundo tá comemorando aí a vacina da Pfizer, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, tá prometendo iniciar a vacinação em dezembro. E vai acontecer. Claro que o que os meus clientes, os jornalistas, todo mundo me pergunta, Ah, Rodrigo, mas é demorado. Gente, claro que demora, porque agora é uma questão dos governantes se unirem, tem que comprar a vacina, tem que fazer a distribuição. Então, vamos falar pro Brasil, né, pro nosso público maior aqui, que conhece o Rodrigo, que quer as informações. Eu falo pra vocês que a partir de janeiro a gente já tem essa movimentação, e até março a vacina tá aí. Tá aí, como eu disse pra vocês, a vacina da China, a vacina da Inglaterra e a vacina dos Estados Unidos. São as três chaves. Eu falei sobre a vacina dos Estados Unidos, a da Pfizer, que seria o pico, o coringa que eu usei, porque exatamente foi a que confirmou efetivamente mais de 90% de efetividade e confirmou agora. E o Trump tá falando que vai vir até dezembro. Então, foi assim, uma sucessão de acertos, né, e... Eu lembro que eu não tô falando isso pra me promover, não quero, não quero cliente, nada disso. Eu tô falando só pra pautar um raciocínio que eu falei de março até agora, um raciocínio e também previsões. Não é pra promover o Rodrigo, porque como eu sempre digo, todos têm as suas intuições, todos os colegas videntes fizeram um grande trabalho, né, nesse período de previsões de pandemia. Parabenizo os colegas aqui do canal, aproveito esse espaço para... E os leis, o vidente Carlinhos, o vidente Iago, o vidente Mestre José, o vidente Alexandre, todos que passaram por este canal trazendo as previsões. É muito importante, porque é um espaço democrático, cada um tem a sua visão, e a gente lança e o público gosta, né, isso é muito importante. Então, eles estão me perguntando muito aqui no chat e tal, sobre a vacina. Como eu disse, eu não quero entrar em polêmica, eu sou apenas um vidente. Eu vejo, eu vejo, mas quiseram que eu me posicionasse sobre a vacina da China. Gente, é claro que ela já deu certo. A pessoa que faleceu, faleceu por causa de um suicídio, não tem nada a ver, tá? Mas eu não tô aqui pra falar, tome ou não tome. Cada um vai seguir as orientações do seu médico, dos governantes, mas a da China não veio. É uma vacina que não vai vir, aliás, pra matar ninguém. Muito pelo contrário, veio pra resolver. E eu sempre falei que quem tem a chave do vírus é quem criou ele. Então, tá mais certo do que nunca. A de Oxford também vai vir, mas assim, quem, digamos, não quer a vacina, toma a da Pfizer. Eu falo com muita tranquilidade, vi muitos comentários, já que a gente tá ao vivo aqui, as pessoas falam, Rodrigo, então toma a vacina da China. Não tomei porque não chegou ainda. Porque quando chegar, manda pra mim, mandar pros amigos, pros leitos, pra todo mundo. O pessoal fica com preconceito, né, Rodrigo? Não, é um absurdo, porque a gente entende... A gente entende o medo da população, só que as pessoas que criaram a vacina são pessoas extremamente gabaritadas. Tá passando por vários testes. Então, qualquer uma delas, quando chegar de forma emergencial pra nós, vai pra conta. Pra usar, né? Aí as pessoas falam, ah, só louco pra tomar, não sei o que, gente. Aí a opinião de vocês, não é a minha opinião. Minha opinião é que assim, a vacina da China não vai matar ninguém. É loucura falarem isso, tá? A de Oxford também vai estar vindo e a dos Estados Unidos. Tomem a da Pfizer. Mas a da Pfizer vai demorar um pouco mais, vai dar mais cara. Vai depender do presidente. É aí. Olá, antes de finalizar o vídeo, quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil. Um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.